O que é o futebol feminino? O que é o futebol feminino? O que é o futebol feminino? A goleira Thaís fez um verdadeiro milagre aqui no Vale do Sol, parece que estava impedido. É, mas ela muito esperta, tocou, conseguiu tocar na bola, tirou, evitou o gol adversário. É, goleira Thaís, vamos correr, veio a Calan, vai perder a bola, tem que apertar, a Calan está lá, ela baixinha, ela é inteligente, perdeu a bola. Agora faz uma jogada, vem, bateu, é gol, bateu, é gol. A renda vem, chuá, chuá, chuá. Tem franguinho na panela, Aécio Bonani. Agora, Águia 1, Centro Olímpico Paulista 0. Que jogada maravilhosa, Aécio Bonani. Que coisa, que ataque arrasador, Bonani. É, o São José veio com tudo agora, uma pressão muito grande na área, no rebate, rebate, o senhor aproveitou e está aí. São José na frente, 1 a 0. Agora sim, o São José, um bate e rebate, tem que valorizar a bola, tem que pôr a bola no chão. Aécio Bonani, tinha um treinador, Bonani, lá no Rio de Janeiro, o Elba de Padolim, ele falava assim, Pedrinho Batista, a bola vem do quê? Da vaca, vaca come que grama, e tem que se bola rasteira no gramado, hoje não faz mais isso, porque hoje a bola é sintética, né Aécio Bonani? É perfeito. Ela tocou na origem, não tem origem da vaca, não tem origem da vaca, nem do boi. Apitou, 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 acabou, acabou, acabou. A guiana na cabeça, São José, feminino 1, campeonato paulista, centro olímpico paulista, 0 a Aécio Bonani. Bom resultado? É, bom resultado, bom resultado para o São José, conseguiu uma grande vitória, 1 a 0. Isso é importante para a equipe joseense, está aí, mais um registro de uma vitória e uma conquista. Tá bom. Tchau. Tchau.